Música 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 Se isso for um sonho eu não quero acordar E deixar de te amar Eu prefiro continuar a sonhar Fazem mais valer a teoria de que os apostas se atraem Que nem eu sei o mar Isso complementa o detalhe Eu prefiro continuar a teoria de que os apostas Eu prefiro continuar a teoria de que os apostas Eu prefiro continuar a teoria de que os apostas